Fala galera, aqui é o Alex, estou trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez, eu vou mostrar, vou ensinar para vocês como fazer um castelo, e vocês vão precisar desses blocos aqui, não, os blocos vocês que escolhem, os blocos que vocês que escolhem, mas eu prefiro usar esses daqui, por enquanto, depois a gente pega mais, deixa eu achar uma área mais plana, assim, aqui ó, aqui, aí você faz um círculo assim, altura, vocês que escolhem, a altura não tem problema, galera, o que vamos ter que ir pelando nessas partes daqui, mas a altura é vocês que escolhem, mas depende do tamanho do castelo, aqui, deixa eu ver aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos de altura, vou botar mais uma camada aqui, sete, tá, vamos fazer aqui as duas, aqui, e vamos lá, Gente, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes Porque eu acho que vai demorar um pouquinho Aqui, deixa eu ver Aqui tá Aí vocês fazem essa daqui Aqui 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 Aqui, deixa eu ver Ficou legal Aí agora vocês vão fazer um muro Pra fazer as outras partes Aqui Um, 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 um Acho que um, 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 um Acho que um, 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 um Tá bom sim Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, 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 um Tchau. 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 Eu não sei se tá bom assim, galera. Agora eu vou vir aqui pro outro lado. Eu só tô dando os detalhes. Aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver quantos que eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver quantos que eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já volto, galera. Depois eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Galera, eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui. Tijolo de pedra musgosa. Tijolo de pedra musgosa. Musgosa. É. Coloquei esse aqui, ó. Já tá ficando de noite. Então, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Tijolo de pedra musgosa. Tijolo de pedra musgosa.